O que é difícil que a vida parece só Deve perceber que não é assim Que a vida é uma conclusão Procursiva, o que é difícil que está sozinha Deve ter que ir, não é assim Que a vida não vai passar Sempre existe a minha mão Pra que chorar Se a vida não vai na mal E é uma parte de direto no mundo Pra que chorar Se a vida não vai na mal Vista só que se vai em mundo O que é difícil que está sozinha E é difícil que está sozinha Que a vida não vai passar E é difícil que está sozinha E é difícil que está sozinha E é difícil que está sozinha Procursiva, o que é difícil que está sozinha Com tiếcim, quando não vai passar Não clique que está sozinha E é difícil que está sozinha E é difícil que está sozinha E é difícil que está sozinha Qu toiletese O que é difícil que está sozinha Noib Carnaval, pra que chorar? Carnaval, pra se ver cantando Carnaval, pra que chorar? 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 Tchau!